Eu vivi um dia tão corrido e me esqueci Do nosso aniversário eu te prometi Vamos sair pra jantar Entendo que isso te fez mal e me arrependo Não reparei detalhes tão pequenos Mas nada disso vai mudar Que eu te escolhi pra viver Nunca esqueça que você é pra mim Luz do sol, seca minha lágrima que cai no chão Vem aquecer o fio do meu coração Arde, queima Que me enche de esperança Minha luz do sol Abre o céu nublado Faz crescer a flor Colar o arco, o íris Corro o teu amor Vem aquecer o fio do meu coração Luz do sol Luz do sol Luz do sol Luz do sol Que eu te escolhi pra viver Nunca esqueça que você é pra mim Luz do sol Luz do sol Seca minha lágrima que cai no chão Luz do sol Abre o céu nublado Abre o céu nublado Faz crescer a flor Colar o arco, o íris Com o teu amor Vem aquecer o fio do sol Você é minha luz do sol Você é minha luz do sol Você é minha luz do sol Amém.